MAPIEI A DEDO MAPIEI A DEDO Fica, me queira, queira MAPIEI A DEDO Tuas sardas, viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi o céu da sua boca Me reencontrei nas suas curvas Você é labirintua sem sair, tá? Me rendi a tua alma nua, vem cá Congelo teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá E nós até caí escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Me queira Me queira Fica 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 Ai, 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 ai